Oi, boa noite, meu nome é Ricardo Machado, essa aqui é a disciplina de seminários de prática profissional, aqui do curso técnico de recursos pesqueiros do Campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que é a disciplina do terceiro período, curso subsequente de técnico de recursos pesqueiros. Então, gente, hoje a gente está tratando do das opções de prática profissional, hoje a gente vai falar um pouco melhor do estágio e também do programa Jovem Aprendiz, algumas empresas que a gente tem convênios, explicar melhor isso, mostrar algumas imagens aqui também, como essa prática e essa opção também para vocês participarem. A partir do terceiro período, que vocês já estão no terceiro período, a gente já poderia fazer essa prática profissional, tá? Aí na unidade escola, agora não dá porque a gente não está tendo presencial na unidade produtiva, né? Ou um estágio, ou o programa Jovem Aprendiz, ou ainda um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, tá? Hoje a gente vai falar mais detalhadamente aqui do estágio. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação. uma janela, uma janela, aqui, aula 3, tá? Bom, já tivemos duas aulas, hoje vai ser a aula 3, só um pouquinho, deixa eu colocar aqui, configurar, pronto, certo, beleza, gente, ó, então, é, acho que o Iberlã já chegou, já viu o formulário, a área de frequência. Então, uma das alternativas, né? A gente viu na aula passada, deixa eu só, eu abri a aula passada aqui para a gente dar uma olhadinha aqui, só para não chover no molhado, né? Deixa eu só olhar a aula passada aqui. Bom, a aula passada a gente viu os caminhos, né? Viu, assim, o perfil de cada aluno, para vocês já irem tomando gosto aí, vendo as alternativas alternativas que vocês têm, a gente viu lá, como é o relatório técnico, né? Que vai ser gerado dessa prática profissional. Tem um modelo, né? Que o orientador de vocês vai colocar, ele é obrigatório, né? E tem um manualzinho da biblioteca de como elaborar esse relatório, mas de qualquer forma o professor passa esse relatório para vocês. Tá? Então, dentre esses caminhos, esses três caminhos aí, que seria o desenvolvimento de projetos, projeto de pesquisa ou projeto de extensão, o trabalho ali na unidade produtiva, que é tipo um bolsista voluntário, né? Você paga algumas horas ali no contraturno, né? Ou o estágio supervisionado, que também equivale ao programa jovem aprendiz, um desses três caminhos, na verdade, são cinco possibilidades aí, porque o projeto pode ser de pesquisa ou de extensão, a unidade produtiva é outro caminho, e o estágio pode ser estágio ou o programa jovem aprendiz, né? Antigamente se chamava de menor aprendiz. E hoje a gente vai ver o estágio, o estágio curricular. Então, por que se chama curricular e o que seria um estágio extracurricular? Antigamente existia o estágio curricular e o estágio extracurricular. Mas como as empresas começavam a escravizar o estagiário, ficava o estagiário o curso todo, tinha gente até que fazia estágio sem estar fazendo nenhum curso, só para a empresa não pagar os encargos sociais lá, né? As férias, o décimo terceiro. A lei do estágio mudou, se eu não me engano, foi em 2009. Acho que eu vou mostrar essa lei aqui no estágio. E aí ela diz o seguinte, ó, todo estágio tem que ser curricular, tá? Tem que estar no currículo do curso, no plano do curso. E o nosso está, o nosso plano de curso tem o estágio. Só que o nosso estágio, o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Então, depende do curso. Se for um estágio obrigatório, ele tem que ser remunerado. E se for um estágio não obrigatório, ele não necessariamente precisa ser remunerado e pode ser substituído por outras coisas, como, por exemplo, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. Então, hoje vamos falar aqui do estágio. Uma das coisas que a gente vislumbra, né? Quando vem o curso técnico em recursos pesqueiros, primeiro, alguns de vocês vêm pensando na pesca mesmo, né? Ah, pesca industrial, processamento do pescado, né? Outros aí, como vocês já são aí dessa região da Costa Branca, conhecem já as fazendas aí de cultivo do camarão, é uma dessas daí, né? Ou cultivo de outros organismos aquáticos aí. Ah, dá para a gente cultivar várias coisas, como vocês já estudaram aí com o professor Roberto, né? Dá para a gente cultivar alga, dá para a gente cultivar crustáceo, mexilhões ali, né? Os valculados, né? Também peixes de água doce, peixes de água salgada, peixe ornamental, várias coisas aí, né? Essa aí é uma fazenda de camarão que, além do cultivo do camarão, ela tem também o processamento, tá? Existem empresas de camarão que só fazem o processamento, tá? Você recebe, compra de alguém que cultiva o camarão e você faz aquele processamento que tem várias etapas, que você já deve ter estudado, né? Tem lá o recebimento, controle biológico, controle químico da qualidade, depois vem a parte de congelamento, além de casca, descascar, né? Retirada da casca do camarão, evicenamento, às vezes a gente tem que cozinhar esse camarão, né? E dependendo do nível lá de químico que ele tem, né? A gente tem o método de sulfito, né? Então tem um limite, em algumas situações a gente tem que cozinhar o camarão para diminuir esse químico aí do camarão. E aí depois a embalagem, expedição e tal. E faz parte desse processo também o cultivo das larvas. Então para você cultivar a larva, você tem que também cultivar algas que essas larvas vão comer, o camarão, né? Então existem empresas que só cultivam larvas, né? E aí depois você compra a larva, existem empresas que só criam o camarão, que engordam o camarão, e existem empresas que só fazem o processamento do produto final, e existem empresas que têm todas essas etapas. Lá em Santa Catarina, de onde eu vim, é bem separado isso, sabe? Inclusive as larvas lá eram produzidas 10 anos atrás, hoje eu não sei, mas eram produzidas pela Universidade Federal. E vendia essas larvas através de um projeto de extensão lá, vendia essas larvas para as fazendas de cultivo. Lá tem um problema também que só dá para cultivar no verão. Então no inverno não dá produção, porque é muito frio. E aqui no Nordeste o panorama é outro. Tem muitas empresas que têm o sistema todo completo, né? O ciclo completo. E é nesse campo, um dos campos de estágio é esse, né? Vocês podem cair também numa empresa de pesca, né? Como estágio. Ó, aqui, se eu não me engano, essa aqui é a Potiporã, que já é o processamento do camarão. Então você tem um ambiente climatizado, onde você vai ter seleção manual. Alguns trabalhos são manuais, algumas coisas são automatizadas. Forros aí para estar fazendo cozimento, túneis de recongelamento, espiamento. E essa daqui é ali perto de Diogo Lopes, é uma empresa que cultiva as larvas, produz as larvas do camarão. Também poderíamos fazer estágio em uma empresa de pesca, não necessariamente embarcado, tá? Mas nessa parte aqui do recebimento, a parte de logística, de processamento do pescado também. Aqui em Natal temos várias aí, aqui na riveira, né? Várias empresas aí que compram esse pescado, e tem frotas também, tem embarcações, né? Nesse caso aí é o atum. As principais empresas, Samaria, Potiporã, Aqual, Camanor, Tecnarão, Tecnarão inclusive tem o Jovem Aprendiz também, Larve, que é aquela ali perto de Diogo Lopes, que produz as larvas. Então, no ano de 2000, saiu esse decreto aqui, já existia esse decreto em 2018, né? Mas saiu uma renovação da lei, aliás, a lei vem primeiro, né? Se publica uma lei federal, e aí o detalhamento da lei é feito através de um decreto. Então, desde o ano 2000, existe a lei do Jovem Aprendiz. Antigamente se chamava de Menor Aprendiz, né? Que seria uma coisa para o primeiro emprego, sabe? Para você conseguir ter um incentivo fiscal, a empresa ganha um incentivo fiscal ali, uma isenção de alguns impostos, para poder oferecer esse emprego para o jovem aí. Se eu não me engano, é até 24 anos. Antigamente era o menor aprendiz mesmo, era até 18 anos, né? E você faz um contrato temporário de no máximo seis horas por dia, a empresa de médio e grande porte, não é para microempresas, tá? E essa empresa pode ter até 5% dos seus funcionários contratados através dessa lei aí, desse decreto, que é o programa Jovem Aprendiz, tá? Existe uma carteira assinada, você é registrado como empregado da empresa, mas é um contrato diferenciado, menor cargo horário, e tem os incentivos fiscais, né? Desconto de impostos lá. E você tem direitos trabalhistas também, tá? Tem seguro de acidente de trabalho, tem direito a horário de descanso e tal, né? Direito até a férias. Deixa eu permitir, a pessoa chegou agora. Boa noite, Bianca, né? Está aí o link da chamada aí no chat, tá? A gente está falando aqui sobre o programa Jovem Aprendiz. Então, como é isso, né? Assim, existe uma oferta, vamos ver aqui como é que tem aqui. Existe uma oferta, né? A empresa vem até a escola, eles gostam de ofertar esse programa para estudantes, né? E faz essa oferta. Aqui a Tecnarão tem cinco vagas. Então, vem até ali, quem coordena isso é o nosso coordenador de extensão, o professor André Mastroroco, coordenador de extensão. E aí o coordenador faz lá, vê os critérios de seleção que essa empresa apresenta, e ele oferta essas vagas. E aí vai convidar vocês. Então, vocês podem já se dirigir a ele ali, procure aí a coordenação de extensão para ver se já tem alguma vaga. Quem estiver interessado aí em trabalhar no menor aprendiz, ele pode dizer, olha, tem uma vaga aqui que está terminando. Já sei que tem um colega nosso aqui, que é o Eric, que está terminando lá na Tecnarão, né? Então, provavelmente, a vaga dele vai ser preenchida por outro colega e outro aluno, também aqui do Recursos Pesquedos. O Eric é da turma de vocês, se eu não me engano, né? É, acho que é. Que atividades a gente vai fazer lá num menor aprendiz ou num estágio? Você pode fazer a fertilização dos berçários, onde aqui vai... Aqui as biometrias, que nada mais são do que controle do tamanho, peso, tamanho, comprimento dos animais. Tem vários... Tem uma técnica aí que o professor Roberto deve estar ensinando para vocês agora, ou se eu não me engano, no próximo semestre. E faz ali por amostragem, né? Para a gente ver se a engorda está correta, se a alimentação está correta. Outra atividade que se faz quando é um tanque escavado é a análise do solo. Então, cada vez que a gente faz uma colheita lá, uma coleta de camarão, você tira uma amostra do solo, vai para o laboratório, vai fazer a análise para ver a acidez e outros parâmetros, tá? Talvez, antes de encher de novo esse tanque, a gente tenha que fazer uma correção desse solo. Então, essa análise aí é que vai determinar isso, sabe? É muito comum a gente ter que estar corrigindo com calcário ali a qualidade desse solo. dos tanques escavados, né? A gente tem também tanques de superfície, começando agora, né? A se criar aí com maior adensamento, o tanque suspenso, né? O tanque de superfície com cobertura para a gente ter maior produção numa menor área. Mas isso aí é a questão mais técnica. Isso aí é o que os professores engenheiros de pesca aí. Também a análise da água, a qualidade da água. Esse colega ali é nosso ex-aluno. Já se formou, IPF. E provavelmente isso é foto de algum relatório de estágio aí que ele fez para o professor Roberto. Então, análise da água, né? A qualidade microbiológica da água, os parâmetros dos bioquímicos, né? Também. As desfixas e tal. Se tira lá uma amostra, vem para o laboratório. Também existe dentro do estágio e dentro do jovem aprendiz, o trabalho administrativo, né? A gente chama de burocrático, né? Mas esse trabalho, por exemplo, de alimentar as planilhas com os resultados dessas análises, da água, do solo, das biometrias, vocês pedirem relatórios, né? Por isso é importante a gente começar a escrever, aprender a escrever tecnicamente, né? Vocês vão estar, estão treinando durante o curso todo, né? Então, saber usar um computador, né? Mas, de qualquer forma, lá no estágio, a gente também aprende, tá? Vai ter lá, todo estágio tem que ter lá um supervisor de estágio, que é um funcionário da empresa, que vai estar junto com vocês, né? Além do orientador, que é o professor do IEF, que vai estar acompanhando esse desenvolvimento aí do estágio, tá? Então, esses trabalhos administrativos simbolizam aí, né? No computador, tal, em um ambientezinho climatizado, mas você pode estar no seu próprio celular alimentando dados ali, isso também é um trabalho estatístico referente à atividade técnica. Tá? A gente tem que também monitorar as doenças para ver como está aí o controle, ver os parâmetros de controle. Então, se ver no próprio animal e dentro da análise de água, também microbiológica, né? a densidade, como é a ocorrência aí de doença. Doença muito comum no camarão aí é a mancha branca, né? Aqui também é uma ex-aluna nossa. A parte de... Opa, aqui me fugiu essa sigla aqui. Mas também faz parte de análise, né? De laboratório. E aí, claro, a gente tem que ter um cronograma de ação para desenvolver esse estágio ou esse programa jovem aprendiz, tá? Então, normalmente, é de seis meses, pode ser até prorrogado isso, mas você vai dizer quantas horas você vai dedicar a cada coisa. Então, no primeiro e no segundo mês, no primeiro mês, reconhecimento dos ambientes, né? Do estágio ou do programa jovem aprendiz. Ainda no primeiro mês, você já começa a confeccionar materiais. Nesse caso aí, desse estágio aí, né? A empresa vai fazer esse programa junto com vocês dentro da atividade daquela época, né? Da atividade que ela quer desenvolver naquele período que vocês estão fazendo o estágio ou o programa jovem aprendiz. alimentação, limpeza de tanques, então, diz ali quantas horas vocês vão dedicar a cada etapa dessa aquela última coluna. Então, aqui, outras atividades, limpeza de tanques, análise dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de cultivo, análise de água, povoamento. Então, vários parâmetros aqui de análise de água, né? Por exemplo, o oxigênio retido ali, a demanda bioquímica de oxigênio, a dureza da água, né? E aí, com esses parâmetros, é que a gente vai ver como interferir para que a água tenha a qualidade adequada para aquele cultivo. Salinidade, questão ali do povoamento, os tanques, você inserir as lábios nos tanques para a engorda e no final a despesca, a colheita, não se chama colheita, mas é o final do processo. Então, esse estágio aí deu 480 horas. Pronto, que vantagens tem um estágio, um programa jovem aprendiz? A principal vantagem é a tal da network, você conhecer alguém da área. Hoje, talvez, vocês não conheçam ninguém da área, só conhecem o professor e os seus colegas estudantes, né? Já é uma grande vantagem, né? Mas, assim, seria legal vocês conhecerem um técnico que está na indústria lá, alguém, um dono de empresa, você mostrar o seu serviço, né? Então, outra coisa é você ter a oportunidade de aplicar o que aprendeu aqui no curso técnico. Também, essa experiência no mundo real, a gente tem alguma experiência aí no nosso campus, mas é em laboratório, né? Em ambientes bem controlados, experiência mais acadêmica, essa dali é no mundo real, se errar, morre todo o camarão lá, se a gente não conseguir um custo adequado, não vão conseguir repor, ter lucro na venda desse camarão, a empresa vai falir, né? Se a gente não conseguir acompanhar direito, se falhar, perde tudo de verdade, sabe? Não é só uma pequena amostra como a gente faz em laboratório, né? No caso do jovem aprendiz, você tem também tempo de serviço registrado em carteira, você tem também a remuneração, alguns estágios são também remunerados. Desafios do estágio e do jovem aprendiz, eu tenho que ter responsabilidade e compromisso, não se esqueça que não é só você que está conhecendo a empresa, é a empresa que está conhecendo você também, está avaliando, está vendo a questão da ética, a questão de eu cumprir os meus prazos, de eu cumprir os meus objetivos, o relacionamento interpessoal muito importante, mostrar proatividade, né? Para que a empresa veja, pô, esse cara resolve as coisas, esse cara está afim de aprender, se essa moça aqui quer trabalhar nessa área, essa outra moça ali tem liderança, então, para a gente ter uma oportunidade futura, né? O estágio é a oportunidade de a gente mostrar, né? A nossa competência. Também, eu me adaptar nesse ambiente corporativo, que é bem diferente do ambiente escolar, né? Lá no ambiente corporativo, empresarial, eu tenho também disputas internas, a gente tem intrigas, tem problemas de relacionamento, tem medos, tem gente que tem medo de estagiário, que acho que o estagiário vai tirar o emprego dele, né? e, oh, esse cara está querendo aparecer demais aqui e tal, né? Mas, normalmente, a empresa que oferece estágio, ela gosta de estágio, gosta de estagiário, e ela não está oferecendo à toa, por caridade nem nada, é um processo seletivo também. Outro desafio é a jornada dupla, você vai estar estudando e, no outro período, fazendo o estágio. Para vocês que estudam à noite, é um desafio também, porque, às vezes, você já tem um trabalho de dia, já tem um emprego de dia, uma geração de renda, um trabalho autônomo durante o dia, e aí fica complicado você largar essa fonte de renda para fazer um estágio. Mas, se for remunerado, às vezes, isso é atrativo, né? Então, alguns de vocês vão, talvez, optar em fazer o trabalho de pesquisa ali, ou de extensão, ou trabalho lá na unidade produtiva, lá, na DGN. Comentei na aula passada já isso, né? Outro problema do estágio é o meu deslocamento, porque, para vir para o IF, vocês têm o ônibus escolar e, lá no estágio, vocês vão ter que dar um jeito de chegar lá, naquela empresa. Então, também é um desafio. Agora, eu queria ouvir um pouco vocês aí, vamos abrir o microfone, ver se vocês falam um pouco. Quais são as dúvidas principais que vocês têm aí dessa prática, até agora, que a gente viu dessas três primeiras aulas? Foi desesperado ou enrolou mais ainda a cabeça de vocês? Diga aí. Pode perguntar no chat também, se não quiser falar, ou pode abrir o microfone e falar. Se não tiver dúvida, pode também comentar, tá? Fala alguma coisa aí que vocês estão achando da disciplina ou dessa oportunidade aí da prática, né? Lembrando que essa disciplina ainda não é a prática profissional, é uma disciplina de seminários sobre como vai ser a prática profissional de vocês. Alguém já está fazendo prática profissional? Acho que o Eric, só dessa turma, né? Tem mais alguém fazendo prática já? Sim, aqui o Iderlan está dizendo que atentou estágio na sala enorme, mas não deu certo. Como é que foi lá na Salinó, o Iderlan? Eles ofertaram o chão, batei na porta deles? Não, não, eu fui, foi através da seletiva, apareceu lá uma vaga, eu fui concorrer, só que cheguei para entrevista com a empresa e tudo, eu, mais dois alunos, só que outra pessoa ficou lá, eu acho que era do integrado, eu acho, não conheço a mina que ficou. mas é do recurso pesqueiro ou da química? Recurso, eles ofertaram a vaga no IEF, né? Ofertaram a vaga no IEF, e você foi lá participado do processo seletivo, né? Isso. É, isso é assim mesmo, tá, gente? Quando tem mais procura do que oferta, a empresa vai escolher, não quer dizer que você é ruim, é porque alguém se encaixou melhor no perfil que eles queriam naquele momento, né? Pode ser que em outra, na próxima vez você entre na mesma empresa, sabe? Não quer dizer que você entrou com uma lista negra porque não passou numa seleção, não, tá? Eu já bati com a cara na porta várias vezes, tá? Procurando estágio, primeiro no meu curso técnico, depois na engenharia, né? E é difícil mesmo, assim, sabe? E para emprego também é assim, às vezes você fica em segundo lugar, só tem uma vaga, né? O cara te dá os parabéns porque você ficou em segundo, mas não é nada com você, é o perfil da empresa, não sei o que, não sei o que lá, e vai com Deus, né? Mas a gente não deve desanimar, não, tá? Deve tentar. Um estágio é sempre interessante porque também ele já tem lá um roteiro, né? Para você seguir, um plano de atividades, né? E é uma coisa bacana, a Salinó é uma grande empresa aí, bem bacana aí o estágio lá. A Adriana queria falar, pode falar, Adriana? Tem aberto o microfone? Não? Aqui o Bruno está falando que tem estágio para quem tem mais de 24 anos, não sabe? Tem, o estágio, o programa, né? Jovem Aprendiz é que é até 24 anos, tá? Mas o estágio pode ser qualquer idade, tá? E também tem estágios remunerados, esse que impede, não, a gente tem algumas vagas no Jovem Aprendiz, se eu não me engano, tem mais vagas no Jovem Aprendiz do que para estágio. Vocês já conversaram com algum professor, já conseguiram pensar em alguma coisa aí com um plano B, assim, de, caso não surja um estágio, caso você não seja selecionado para alguma vaga, você fazer um projeto de pesquisa, um participar de uma extensão? Alguém se animou aí para fazer atividade ali na DIGIE, na Unidade Produtiva? Liga lá, vou perguntar, vou chamar vocês, então, Ana Lílian, o que está pensando em fazer? Não pensou ainda? Liga aí, fala no chat, eu abro o microfone. Deixa eu ver quem mais que está aí. Lílian, Adriana, Bianca, está ouvindo? Bianca, já pensou? Bianca, como é que vai fazer a prática profissional? Ainda não, professora. Adriana, já pensou? Ainda não, Bruno. Bruno, já teve alguma ideia? Bruno já comentou ali, já tentou o estágio. Bom, gente, esse semestre é para vocês já ir pensando nisso, tá? E tentando idealizar. É bom você ter um plano B, tá? A Ana Lílian está pensando ali no jovem aprendiz, beleza, né? Vocês já irem pensando nisso e conversando. Vocês estão fazendo quais as disciplinas agora? Quem é que está dando aula para vocês além da minha aqui? buscar a carreira administrativa, né? Ah, a Ana Lílian já está fazendo o menor jovem aprendiz, quatro meses, beleza. Quem está te orientando, Ana? É o Marcos Macedo ali, a professora Luciana, Paulo Vito. Eu que estou te orientando? Que história é essa? Estou sabendo, não. Ah, Roberto. Deve ser o Roberto, então, porque eu não estou sabendo que estou te orientando, não. Eu sei o Paulo Vito, a Bianca. Sim, eu estou orientando o Eric. O Eric é da turma de vocês? É, né? Estou orientando o Eric, que está finalizando, lá na Tecnarão, jovem aprendiz também. Não, né? Sim. Mas vamos pensando aí. Quem mais está dando aula para vocês agora? Ninguém respondeu. A gente está... Caramba, está dando barulho aí. Diga aí, pode falar. A aula com quem? Que vocês estão tendo. Paulo Vito, está dando aula para a gente. Qual é a disciplina que ele dá? A disciplina de Paulo Vito é tecnologia pesqueira. Aí também está tendo associativismo e cooperativismo com o professor Fabiano. Sociologia com Álvaro e máquinas e motores como o Marco. Sim, motores. Pronto, o Paulo Vito tem um perfil mais de pesquisa, sabe? Tem que estar sempre com algum projeto de pesquisa. É uma opção também para vocês fazerem a prática profissional numa atividade de pesquisa que pode ser realizada ali no campus mesmo, tá? É claro, a gente espera já que no próximo semestre volte aí o... pelo menos o ensino híbrido, né? Então, vocês vão poder ir no campus alguns dias assistir a aula e também participar de alguma pesquisa lá. Tá? Então, é uma opção, né? O professor também, o Roberto, já deu aula para vocês ou vai dar para o semestre que vem? Talvez esse semestre ainda, né? No próximo módulo, né? É o Roberto que tem mais as atividades ali na DIGIER, tá? Na unidade escola. A unidade produtiva ali. E aí vocês vão conversando, a professora Luciana também orienta muita gente aí de estágio e o jovem aprendiz também. Mas, assim, vocês não precisam ficar... Vocês podem fazer com algum professor da propedeutica também. vocês têm aula de português, né? De inglês. Pode fazer também com algum professor da sala. Aniversário profedeutica com projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Beleza. Então, tá, gente. Todo mundo assinou a frequência. Vou botar de novo aqui na... no chat. Ok. Então, tá. Por hoje é isso. Eu vou postar as atividades dessa semana, tá? Não deu hoje aqui que a internet aqui estava uma droga aqui em casa. Mas eu devo postar até amanhã, tá? Essas atividades dessa semana. E também já vou botar essa aula gravada aqui caso alguém não tenha assistido. Coloco lá também. Certo? Ok. Então, vou parar a gravação. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E... Até a próxima aí. Ok. Vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. E aí, tchau.